A cidade cresce e a demanda por serviços públicos aumenta. Um buraco na rua, um lixo acumulado ou um semáforo quebrado, por exemplo, são problemas que fazem parte do cotidiano das pessoas. Ao poder público, cabe a missão de apresentar soluções. E na era da informação, a resposta pode estar condicionada a alguns toques na tela do celular. Os celulares se tornaram aliados quando o cidadão quer fazer algum tipo de denúncia. As imagens postadas nas redes sociais rapidamente são visualizadas por milhares de pessoas. O problema é que nem sempre a demanda chega ao conhecimento da instituição que pode resolvê-la. Teresina possui um canal digital conectado diretamente à prefeitura, por onde o cidadão pode enviar reclamações e sugestões acerca de serviços públicos. O aplicativo se chama Colab e está disponível para qualquer smartphone. O serviço é administrado pela ouvidoria do município, que funciona neste prédio, no centro da capital. Através do Colab, o cidadão pode estar enviando as suas denúncias, as suas reclamações, seus elogios e pode dar sugestão também a respeito da administração pública. Baixar é fácil e não tem custo. Na loja virtual de aplicativos, o Colab tem este símbolo. Depois do download e instalação, é preciso inserir o país, Brasil, Estado, Piauí e a cidade, Teresina. Para começar a usar, o usuário precisa ter uma conta no Facebook que fica vinculada. A tela inicial do aplicativo mostra as postagens de outros usuários. Para enviar a demanda, basta clicar neste ícone no canto superior direito. O cidadão escolhe Fiscalizar, Propor ou Avaliar. Clicando em Fiscalizar, automaticamente é aberta a opção Tirar Foto. Você fotografa o problema, abaixo coloca o comentário e o bairro. O endereço da ocorrência é preenchido automaticamente através de localização via satélite. Aí, basta publicar e aguardar a resposta no Facebook. A postagem fica numa espécie de mural. As mais comuns são aquelas demandas de capina, recolhimento de lixo, limpeza de rua, fiscalização de trânsito, fiscalização de obras. A hora que essa demanda chega à ouvidoria, nós preparamos, recebemos a demanda, enviamos ao órgão competente e acompanhamos até finalizar essa demanda. Pablo descobriu o Colab pesquisando na internet. Através do aplicativo, o advogado levou ao conhecimento das autoridades do município o despejo irregular de lixo na rua Gene Celeste, bairro Planalto e Linga, próximo ao condomínio onde mora. O aplicativo é uma iniciativa válida para que você tenha um meio de comunicação mais rápido, mais fácil, com o poder público e com outras pessoas que possam visualizar, no caso, a sua reclamação. Para o advogado, o uso da ferramenta virtual é também um exercício de cidadania. Já estou divulgando, no caso, esse aplicativo, né? Porque eu acho interessante que, enquanto mais pessoas possam utilizá-lo, para que se aumente o número de reclamações, né? Que nós temos muitos problemas aqui na nossa cidade e, a partir disso, o aplicativo vai ser mais visualizado, vai ter mais importância. Desde que o Colab foi disponibilizado há três meses, a ouvidoria de Teresina recebeu cerca de 300 notificações. De acordo com a coordenadora, 80% delas foram resolvidas. Ela garante que o cidadão conectado tem retorno. A hora em que nós damos o posicionamento, quando a demanda chega, é gerado imediatamente um protocolo que vai dar o acesso a esse cidadão acompanhar a sua demanda até nós finalizarmos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma